Segundo a Samuel, capítulo 23, verso 9 e 10, quem encontrou, diga amém. Amém! E depois desse, Eleazar, repita comigo, Eleazar. Eleazar! Filho de Dodó e a Ioita, que foi um dos três valentes que estavam com Davi quando desafiaram aos filisteus, que a juntaram ali à batalha, e os homens de Jael se tinham afastado. Ou se os homens de Jael tinham fugido. Eixe, levantando-se, feriu os filisteus, até que a sua mão se cansou e ficou pegada a sua mão à espada. Ou ficou presa a sua mão à espada. Naquele dia, o Senhor realizou uma grande vitória e se voltou o povo para, junto dEle, somente a tomar o despojo. Mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos e diga comigo, Deus, nessa noite, eu lhe faço o pedido. Abra o meu conhecimento, me dá sabedoria, para entender a Tua Palavra. Neutraliza toda a inquietação, todo o bloqueio, dor de cabeça. Saia agora, fraqueza, cansaço, mal-estar. Dor no corpo, nas mãos, nos pés, nos ossos, nas articulações. Saiam agora, setas malignas, principados, potestades, demônios. Saiam agora. Diga, Deus, eu preciso ouvir Sua voz. Fala comigo, porque só saio daqui depois de Te ouvir. Amém. Podem sentar. Esse texto aqui está trazendo para nós a narrativa dos valentes de Davi. Ele vai falar sobre os 37 valentes que eram homens de grande valia dentro de uma batalha. Isso realmente existiu? Esses homens eram homens poderosos, que tinham a capacidade de vencer muitos outros homens dentro de uma guerra. Para você ter ideia, se você ler o versículo 8, vai dizer para nós sobre um homem chamado Josebe. E o texto afirma que Josebe, ele conseguiu matar 800 homens de uma só vez, dentro de uma batalha. Então você percebe, um valente de Davi, que teve força de matar 800 homens dentro de uma batalha. Esses 37 valentes possuíam características diferentes entre eles, mas extremamente qualificados para a guerra. Alguns lutavam muito bem com lança, que é o caso de Josebe. Outros lutavam muito bem com arco, espada. Cada um tinha uma característica dentro de uma batalha. O capítulo 23 vai trazer para nós essas características desses valentes que lutavam dentro da guerra por Israel e em prol de Davi. E haja vista que é importante dizer que Davi foi um dos maiores reis que a nação de Israel teve. Se não, o maior rei, que conseguiu motivar uma quantidade muito grande de homens para lutar por ele. Em tempos em que reis saiam para a guerra, para incentivar o seu exército a lutar. Você vai ver em alguns textos da Bíblia, o próprio exército de Davi dizendo, nós não queremos que o seu vá, porque não queremos que se apague a lâmpada de Jael. Não queremos que o senhor morra. O senhor já entrou em muitas guerras e muitas batalhas e nós vamos lutar por você. Davi era tão querido como líder, que o próprio exército lutava por ele e fazia questão de deixar o rei em casa para lutar por Davi. Só que Davi nunca foi um líder só de ordens. Você percebe desde o início da história de Davi, na sua adolescência, na sua juventude, sendo marcada com combates. Quando Davi enfrentou ainda Golias, ele era um menino. Esse menino era no sentido de idade, não era ainda homem para participar de uma guerra. Por isso que ele foi zombado por Golias, por isso que foi desacreditado por Saúl. Porque as características de Davi não eram suficientes para a época do combate contra Golias. Ele não tinha o tamanho ideal, ele não tinha o histórico de guerra. Que ao contrário de Golias, era um homem conhecido por vencer muitas batalhas. Era um gigante, para levantar o seu escudo, eram mais de dois homens unidos, um homem forte. Só que Davi, desde pequeno, ele sempre entrou em batalhas. Apesar dele ter a função de pastor, cuidar de ovelha, ele revela para nós no diálogo com Saúl, que ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão. Tudo isso em nome do Senhor. Ao mesmo tempo que Davi possuía excelentes características militares, habilidades dentro de um campo, ele também era um homem dotado de temor ao Senhor. Era um homem que não queria perder os princípios, a essência. Tanto que quando o profeta confrontou ele dizendo que ele era a causa de toda aquela desgraça que tinha acontecido com a história de Urias, Davi escreveu um dos salmos mais lindos que eu acho, que é o salmo 51, quando ele vai dizer, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim a tua presença. Você percebe, Davi não está preocupado com a posição, Davi não está preocupado com o reinado, Davi não está preocupado com o trono. A oração do salmo 51 é, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Eu me preocupo com o relacionamento que eu tenho contigo. Davi era alguém que era conhecido, que quando ia ao templo tinha um determinado espaço que ele orava. Ele falava com Deus. Ou seja, era um homem que era tanto referência no aspecto espiritual, como também um aspecto físico. Era um rei carismático. Ganhou a confiança desses homens. Não sei se você lembra da história. Outro dia eu paro para pegar só sobre os valentes de Davi, mas eram homens quebrados financeiramente. Estavam desprezados na sociedade. Já não tinha mais nenhum valor. Davi pegou esses homens e vai fazer esses homens se tornarem uma grande potência. Homens que eram desprezados, não possuíam mais qualidades. E agora Davi vai fazer desses homens um dos melhores guerreiros desse período. Precisamente o versículo que nós lemos, o versículo 9 e o versículo 10, ele fala desse homem por nome de Eliazá. Olha o que está acontecendo nesses dois versículos, que é rápido e objetivo. Jael vai ter um confronto contra os filisteus. Dentro dessa batalha, o exército dos filisteus vai afrontar o povo de Jael. De modo que você vai perceber que todo o povo de Jael vai fugir. Porque a Bíblia do expositor vai dizer para nós, que Jael estava perdendo soldados, perdendo militares, homens morrendo. E ao perceber que está perdendo a guerra, os israelitas fugiram. Outras versões usam a expressão chamada subiram. Mas na verdade, tanto subiram quanto fugiram, mostra para nós a ideia que Jael está fugindo desse confronto. Eles estão perdendo, eles estão sentindo conflito. E ao perceber que não vão vencer aquela batalha, todo o povo de Jael foge. Só que aí, nesse momento inesperado, surge esse homem, chamado Eliazá. Que com uma espada, sozinho, vai partir para cima do exército dos filisteus. E dentro desse confronto que revela para nós o versículo de número 9 e 10, ele vai conseguir derrotar todo aquele exército juntamente com Davi. Perceba, ele pega a espada, parte para cima, maior parte do exército volta, ele se reúne com apenas alguns valentes, a Bíblia usa a expressão 3, porém vai dizer para nós que ele vai pegar a espada e vai começar a lutar contra o exército dos filisteus. Começa a lutar, intensifica a luta, até o momento que ele se cansa. O texto diz que ele fica cansado. Só que mesmo cansado, ele continua lutando. Aí a Bíblia usa uma expressão dizendo que ele cansado, a espada se apega à sua mão. Outras versões dizem, a espada gruda na sua mão. Eu fui ler o texto no original para entender o sentido aqui. Champlin vai dizer para nós que durante o processo que ele estava lutando, a mão dele teve como se fosse uma câimbra, ficou dormente. E a espada se apegou à mão, chegou uma hora de tanto lutar, ele já não sentia mais a mão. Só que a Bíblia diz que a espada não saía da mão. O comentário bíblico da Bíblia expositiva, ou a Bíblia do expositor, vai trazer um detalhe para nós, que depois dessa guerra que ele venceu e matou os filisteus, a espada ficou tão presa na mão, isso não diz a Bíblia, diz o comentário da Bíblia do expositor. Diz que a espada ficou tão presa na mão, que soldados tiveram que tirar os dedos dele, que ficaram grudados na espada. Flávio Joséfo, que é um historiador respeitado, disse algo muito interessante, diz que a espada grudou na mão por causa do sangue. Na medida que ele estava lutando com outros soldados, matando muitos soldados, derramando muito sangue, o sangue criou como se fosse uma massa, de modo que o sangue colou na mão, e assim a espada ficou presa. Enfim, são especulações que são usadas para tentar dizer o porquê que a espada grudou na mão. Mas o que a Bíblia diz é que depois desse confronto, que ele lutou sozinho praticamente, ele e poucos homens, contra o exército dos filisteus, depois que todos os homens morreram, o texto explica para nós que aquele dia ficou marcado e o Senhor deu a eles um grande livramento. A parte C já explica para nós o sentido que a vitória foi concretizada porque o próprio Deus estava na manifestação dessa luta entre jaelitas e filisteus. Existem algumas aplicações que são de grande valia para a nossa vida nesse domingo. Se alguém quer ouvir, diga a glória a Deus. A primeira observação que eu tiro do texto está aqui quando afirma para nós que os jaelitas recuaram. Olhe para cá. Eles estão lutando contra os filisteus de modo que percebem que o exército dos filisteus estão mais fortes. Eles estão perdendo. Israel está perdendo aqui o combate. Quando os jaelitas percebem que estão perdendo a batalha, eles começam a fugir. Eles recuam porque percebem que o exército contrário está matando muitos soldados. Aí eles fogem. Eles fogem porque a situação que eles estão passando está desestimulando eles continuarem na guerra. Eu vou repetir isso. Eles fogem porque quando eles olham para o cenário que eles estão vivendo, é um cenário de perda. É um cenário de derrota. É um cenário que as coisas não estão dando certo. É um cenário onde o exército contrário está vencendo. Então baseado no medo, baseado na insegurança, baseado nas incertezas, eles fogem. Só que Provérbios diz para nós que se mostrares frouxo no dia da tua angústia pequena será a tua força. Se eu retrocedo no dia que eu estou em guerra e que as coisas não estão cooperando para vencer, eu vou perder essa batalha. A pastora citou um versículo aqui que confirmou a palavra antes de passar para mim. Ela disse o seguinte, os cavalos se preparam para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. o mesmo proverbista trazendo para nós a ideia de crer e acreditar que esta guerra está sendo direcionada por Deus e que eu não posso retroceder dentro do campo de batalha. Se no dia da sua fraqueza você não decidir lutar, você vai parar. Você não vai ter força. Você vai retroceder. Você não pode ser dominado pelas circunstâncias que você vive porque nem sempre nós vamos passar por coisas nessa vida que nós queremos passar. Tem situações que vão nos machucar, tem situações que vão nos traumatizar, tem situações que vão nos ferir, nós vamos passar por perdas, por frustrações, por derrotas, por aflições. Jesus falou tudo isso. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e eu acho lindo a maneira como Jesus orou pelos discípulos. Antes de ser levado à cruz, ele disse assim, Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. É Jesus orando assim, Senhor, não tira eles do processo, mas livra eles dentro do processo. Então, a verdade que nós temos que entender é que Deus não vai nos ausentar de certas guerras, conflitos e batalhas. E nós vamos ter a decisão ou de continuar ou de desistir. Se eu for levado pelas circunstâncias que eu estou vivendo, eu vou parar. Se eu olhar para o exército oposto, eu vou parar. Se eu olhar para o cenário político, eu vou parar. Se eu olhar para o diagnóstico do médico, eu vou parar. se eu olhar para as situações que eu estou vivendo, porta de emprego fechada, problema na família, problema com o pai, com o tio, eu vou parar. Eu não devo alimentar o meu coração com essas inseguranças que a vida está me proporcionando. Porque o exército de Jael está fugindo por causa de um motivo. Eles estão olhando para os filisteus. E quando eu olho para os inimigos, eu perco a fé, eu esperança. Trazendo para mim a ideia que a todo tempo eu tenho que estar com os olhos no Senhor. Por que que Ele asá sozinho foi enfrentar um exército inteiro? Você acha que ele fez isso porque ele era forte? Porque ele entendia de guerra? Capacidade física? Imagina um homem enfrentar mais de não sei quantas pessoas, 15 mil, 10 mil, 20 mil, 5 mil, mil pessoas. Um homem enfrentar 5, já é difícil, imagina um homem enfrentar mais de mil pessoas. Se os olhos dele estiverem nas circunstâncias, ele para. Só que alguém no meio dessa guerra não está olhando para o exército. Alguém no meio dessa guerra não está olhando para os filisteus. Alguém no meio dessa guerra está decidido olhando para o Senhor. E as características de Eleazar eram parecidas com as características de Davi. Porque quando Davi enfrentou Golias, por isso você percebe que ele era muito amigo de Davi, Eleazar era amigo de Davi também. Você percebe que as características eram parecidas porque quando Davi foi enfrentar o gigante, a nenhum momento os olhos de Davi estavam em Golias. Se você ler a narrativa de 1 Samuel capítulo 16, 17, 18, você vai ver Davi dizendo quem é este incircunciso? Repita comigo, incircunciso. A nenhum momento Davi chama Golias de gigante. Davi está chamando Golias de incircum? Incircunciso vem de circuncisão. Circuncisão é a marca na carne que todo judeu tinha quando nascia. Representava a aliança que Deus tinha com o povo. Então quando Davi diz quem é este incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Ele está dizendo quem é esse homem que não tem aliança com Deus que está afrontando o povo que tem aliança? Ele não tem aliança com Deus. Quem é esse incircunciso que não tem aliança com Deus que afronta o exército do Deus vivo? Um Deus que fala, que se manifesta. Aí você vai perceber que a narrativa chama golias de gigante. Mas nenhum momento Davi chama golias de gigante. Por que Davi não chama golias de gigante? Porque os olhos de Davi não estavam no problema. Os olhos de Davi não estavam na circunstância. Os olhos de Davi estavam no Senhor. Por isso que ele diz quem é esse incircunciso. Enquanto todo mundo olha para golias e chama ele de gigante, Davi olha para ele e diz ele é um homem que não tem aliança com Deus. Porque quando eu olho para Deus eu percebo que Deus é muito maior que os gigantes que eu enfrento aqui nessa terra irmão. Só que você para porque está olhando para o gigante. Você desiste porque está olhando para o gigante. Você perde as forças porque está olhando para o problema. Aí você está igual a Jael. Está vendo o exército vencer. Foge, tem medo, que o médico disse que não tem jeito, que alguém disse que acabou, que alguém falou desiste da vida, porque a vida está batendo em você todo tempo dizendo perdeu fulano, perdeu deutrano, não vai ser ninguém, não vai ter nada para você vencer. Aí constantemente os pensamentos que vêm são pensamentos para você retroceder. Porém, quando eu decido olhar para Deus, não tem gigante que consegue permanecer de pé. Porque gigante não é o meu problema. Gigante é o Deus que eu sirvo, que tem poder para vencer os meus problemas. Então para de dizer que o exército está vencendo. Para de dizer que o diabo vai vencer. Para de dizer que não tem jeito. Para de dizer que a porta está fechada. Para de ficar tentando fugir porque está vendo as coisas baterem em você todo dia. Olha para Deus. Olha para o céu. Por isso que o salmista escreveu o salmo 121 Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem na hora de mudar sua visão. Aí escuta enquanto o exército foge o texto diz que Eliazá se levantou. No 3 se grita se levantou. 1, 2, 3, vai. Pelo amor de Deus. Olha para cá. Enquanto Israel está fugindo Eliazá está se levantando porque toda guerra exige um posicionamento. Catuca alguém perde você e diga se posiciona rapaz. se posiciona. Você está debaixo de guerra mas você não ora. Você está debaixo de guerra mas você não lê bíblia. Você está debaixo de guerra e não vem para a igreja. A coisa está apertando e você não se consagra. O filho está com problema e você não busca o Senhor. Está com problema no casamento e não dobra o joelho. Está na hora de fechar a porta do teu quarto entrar em oração porque posicionamento vai trazer vitória dentro desse campo de batalha. O que que Jael faz? Todo Jael recua só que Eliasá decide permanecer. Eu disse que todo Jael recua só que Eliasá decide permanecer porque não é pelo fato dos outros estarem fugindo que você vai fugir. Aleluia. Não é porque eles estão fugindo que você vai fugir. Não é porque eles saíram que você vai sair. Não é porque eles foram embora que você vai também. Não é porque eles recuaram que você vai recuar também. Você vai permanecer porque você não se move por sentimento. Você se move por direção. Isso aqui é muito forte para a tua cabeça, irmão. porque a igreja precisa parar de usar uma fé sensorial e começar a usar uma fé consciente. Meu Deus. Sabe o que é uma fé sensorial? Eu só adoro se eu sentir. Eu só venho para a igreja se eu sentir. Eu só canto se eu sentir. Eu só prego se eu sentir. Eu só lidero se eu sentir. Se eu não sentir, eu não faço. É gente que é movida por sentimento, por emoções. está na hora de você aprender que você tem que se mover por propósito, por direção, pela consciência da palavra. Porque o que a Bíblia me diz sobre guerra? Hebreus diz assim, aquele que olha para trás, a alma do Senhor não está nele. Jesus disse nos evangelhos que o obreiro que olha para trás não é digno de ver a glória de... percebe, Deus não tem prazer naquele que retrocede. Por isso que o final daquele que anda com Jesus é cruz, é morte, é caminhar com Ele pelo propósito. Só que enquanto a igreja viver debaixo de uma emoção e uma fé sensorial sendo movida por sentimento, você vai continuar nesse lero, lero cristão, irmão. Uma hora eu vou para a igreja, outra hora eu não vou para a igreja, hoje eu dou glória, hoje eu não dou glória, hoje eu dou aleluia, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, porque você está se mexendo por emoção. E nem sempre eu venho para a igreja com disposição de vir. Um tempinho como esse, o que a carne fica gritando? Netflix, 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 um tempinho como esse quer ir para cama, quer dormir. Tem gente que trabalha a semana inteira, irmão, só tem um para a igreja. E por que eu venho para cá? Eu venho para cá porque eu entendo que eu não tenho que me mover por emoção, eu tenho que me mover pela consciência da palavra. Agora o que me incomoda é que é gente que só tem o domingo para vir para a igreja, aí vem na igreja, adora de qualquer maneira, canta de qualquer maneira, louva de qualquer maneira, oferece de qualquer maneira, é o único dia que ele tem, meu filho, se é o único, rasga a tua alma aqui dentro, chora, grita, pula, louva, adora, aproveita a oportunidade e deixa o Espírito Santo te encher nessa casa. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai esperar apertar? Pergunta. Você precisa parar de usar uma vida por emoção, quando eu estiver bem eu faço, quando eu não estiver eu não faço, as coisas de Deus não funcionam assim, as coisas de Deus funcionam por propósito, funciona com consciência, com entendimento, eu entendi que eu não olho para trás, eu entendi que Jesus morreu por mim, eu entendi que eu vou seguir com a minha cruz, eu entendi que eu não vou retroceder, eu entendi que o inferno pode se levantar, mas mil vai cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas ninguém vai ser atingido, e digo mais, ainda que a figueira não floresça, os currais não hajam vaca, o produto da oliveira minta, todavia eu exaltarei o Deus da minha salvação, e digo mais, curando ou não curando eu estou aqui, fazendo ou não fazendo eu estou aqui, realizando ou não realizando eu estou aqui, porque aquele que entregou a vida por mim, me chamou para ir até o final, quem pode dar um grito de glória dentro dessa casa, então para de se mover por essa fé sensorial, eu tenho que sentir, se eu não sentir eu não faço, para de ser assim irmão, se move pela consciência, se move pelo entendimento, se move pela verdade, todo Israel recua, porque o medo está fazendo eles recuarem, só que tem um que decide continuar lutando, ele pega a espada, no 3 se grita espada, 1, 2, 3, ficou lindo, mas agora que repita, 1, 2, 3, vai, olha para cá, ele já pega a espada, começa a lutar, só que o texto diz, que ele se cansa, ele pega a espada, luta tanto, que a sua mão se cansa, gente olha para cá, ele já é valente, só que mesmo sendo valente, se cansa, mesmo sendo um grande guerreiro, se cansa, aí Deus disse para mim, que os valentes também cansam, porque o fato de você ser valente, não ausenta de você, é uma vida de cansaço, os cansaços fazem parte do processo de quem está em guerra, você está cansado porque é muito tempo lutando, fazendo a mesma coisa, usando o mesmo formato, trabalhando com a mesma mão, e cansa mesmo, cansa, lutar, cansa, ele está cansado, ele está usando toda hora a mesma espada, ele está debaixo de opressão, adrenalina, os inimigos tentando matá-lo, ele pega a espada, ele começa a lutar, até que o texto diz que as mãos dele se cansam, ele está cansado? Está! ele está sentindo o peso da espada? Está! Ele está vendo a responsabilidade que ele tem na guerra? Está! Mas olha no texto ele largando a espada, está cansado? Está! Agora procura no texto se ele larga a espada, está sem força? Está! Mas procura no texto se ele está abandonando o posto dele, mesmo cansado, ele pega a espada e continua na guerra, Deus sabe que você está cansado, Deus sabe que você tem motivo para parar, Deus sabe que tem hora que você grita sem força, desanimado, porque é problema de tudo quanto é lado, Deus sabe o teu cansaço, Deus sabe das lutas que você está travando, porque nessa guerra você está lutando pelo teu filho, está lutando pelo teu pai, está lutando pela tua mãe, Deus sabe quanto tempo você está com a espada levantando, e tem hora que a mão cansa, que as mãos vêm ao chão, que parece que tudo vai perder, mas ainda que Deus permita a morte, não larga a espada que ele colocou na tua mão, porque o Deus que entrou contigo na guerra, ele vai sair contigo da batalha, catuca alguém perto de você, diga, tu está cansado, diga, mas eu também estou, diga, mas a ordem de Deus, não larga a espada, não olha para trás, diga, mesmo lutando, usa tua espada, só quem acredita, faz aquele barulho que filisteu não gosta, aquele barulho que jebuseu não gosta, aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir, alguém que está na guerra, que não vai largar a espada, que não vai sair do posto, que vai permanecer na batalha, abra a boca e solte, ah, eu vou soltar um negócio aqui que vai te alimentar a semana inteira, ele começa a lutar, a mão está cansada, você diz, tá? a mão está cansada? Começa a lutar, está durmente a mão de tanto lutar, a mão está cansada? Aí Flávio José diz algo que eu acho espetacular, porque Xantolin vai dizer que a mão ficou durmente, começou a lutar com a mão durmente mesmo, catuca, diga, continua lutando, continua lutando, está cansado, aí Flávio José explica porque que a espada prende na mão, a mão dele, mesmo cansado, ficou tão travado no que está fazendo, que a espada ficou presa na mão, Flávio José diz que a espada ficou presa, porque o sangue dos inimigos começaram a intensificar na mão de Eliazar, de modo que o sangue se tornou uma massa e o sangue colou a mão na espada, aí eu perguntei Deus, será que isso tem sentido? Deus falou comigo, é por isso que tem hora que tu quer largar e não consegue, é por isso que tem hora que tu entra aqui quebrado, cansado, machucado, tu quer abandonar tudo, mas não consegue, por quê? porque porque o sangue dele colou na tua espada, não, não, tem hora que você entra e fala hoje eu vou embora, hoje eu vou largar tudo, hoje eu não canto mais, hoje eu não prego mais, hoje eu não vou mais para igreja, hoje eu vou abrir mão do ministério, quero saber, imaginada, mas tu está tão colado no sangue de Jesus, tu está tão marcado no sangue de Jesus, que até cansado, você não larga a espada, catuca, alguém pede você, diga, a gente está marcado, diga, no sangue de Jesus, diga, eu sei, tu entrou aqui, querendo largar tudo, diga, mas não dá para largar, diga, a espada está presa, está grudada na mão, levanta a mão que eu quero profetizar, levanta as duas quem tem juízo, porque tem refúgio, tem reforço dentro dessa guerra, essa semana você vai ver um exército de anjo te ajudar no meio dessa guerra, porque os filisteus não vão permanecer de pé, só recebe quem faz aquele barulho que o diabo não gosta, vai, 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 se é para Jesus pode ser melhor, se é para Jesus pode ser melhor, enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada, enquanto a igreja bate palma, tem barreira sendo arrebentada, enquanto a igreja bate palma, o diabo está perdendo a guerra, enquanto a igreja bate palma, o inferno está perdendo a batalha, enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando o teu filho, enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando o teu pai. Enquanto a igreja glorifica, Deus está visitando a tua mãe. Eu vim profetizar. Para quem tem pé para receber, essa espada não vai sair da sua... É por isso que tem dia que você fala, hoje eu vou embora. É por isso que tem dia que você fala, hoje eu paro tudo. É por isso que tem dia que você fala, hoje eu não canto mais. É por isso que tem dia que você fala, hoje eu não prego mais. É por isso que tem dia que você fala, eu vou largar tudo. Vou pegar minha mala, vou embora. Vou sair de tudo. É por isso que tem dia que você fala, não quero mais. Não quero, não quero, não quero. É muito cansaço. É muito luta. Aí quando você pega a espada, você tenta soltar. Aí a espada está presa, está colada, está agarrada. Que negócio é esse que agarrou e não solta mais? É o sangue de Jesus que está dizendo, eu te escolhi, eu te separei, eu te chamei para uma grande obra. Para o mundo você não volta. Para a lama você não volta. Para a maconha você não volta. De onde eu te tirei, você nunca mais vai voltar. A espada está grudada. levanta a mão que eu quero profetizar de novo. Levanta as duas quem tem juízo. Se eu sou profeta, segunda-feira vai começar com cheiro de vitória dentro dessa casa. Mas só recebe quem não abre mão da guerra. Abra a boca, abra a glória. vai, 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 vai. Quem da glória recebe? Quem recebe da glória? Quem da glória recebe? Quem recebe da glória? Lá vai dar comida, vai dar uma chá. Diga para alguém perto de você, diga, é hoje. Não, desse jeito é nunca. Diga, é hoje que você vai viver uma virada na tua vida. Diga, Satanás fez planos, disse que tu ia perder, que você ia parar. Diga, mas não conseguiu. A espada está colada na mão. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Prepara a vassúria. Quem está recebendo dá uma glória do tamanho da vitória. Está tão colada, você quer tirar e não consegue. Está tão presa, de tanto lutar, você quer tirar e não consegue. Aí às vezes o povo olha para mim e fala assim, como é que tu aguenta? Como é que tu aguenta isso? Como é que tu não pira a cabeça? Não dá, está colada. Está colada, está grudada, não sai mais. O sangue que marcou a minha vida não tira a espada. Ela está colada. Pode levantar a capeta, pode levantar a bruxaria, pode colocar teu nome na Bahia, pode costurar teu nome na boca do sapo. Não tem como parar aquilo que Deus te chamou para fazer. Está colada. Cansaço bate, bate. A força acaba, acaba. Tem hora que dá vontade de sair, dá. Mas pergunta se sai. Sai não. É o sangue colando na espada. A espada está tão presa na mão que não tem como tirar. É por isso que você deu volta e não conseguiu sair. É por isso que você fez planos e não conseguiu sair. É por isso que você diz, esse ano termina, eu entrego tudo, entregou nada. Porque tem uma espada que Ele colocou na tua mão dizendo, não, olha para trás. Não recuo, eu te escolhi, eu te chamei. Envergonhados e confundidos serão aqueles que querem ver a tua derrota. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está lutando. Ele não está conseguindo medir. De tanto que Ele está lutando, Ele não está conseguindo medir. E quando Ele para para ver, o exército inteiro dos filisteus caído ao chão. Morto. Aí a parte B do versículo 10 conclui dizendo que o Senhor, eu acho lindo essas coisas na Bíblia, irmão, como eu sou detalhista, eu me preocupo com essas coisas porque a parte B do verso 10 diz assim, e naquele dia o Senhor realizou uma grande vitória. Naquele dia o Senhor realizou uma grande vitória. Naquele dia o Senhor realizou uma grande vitória. Pera, 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 pera. Mas quem lutou não foi Eleazar? Quem lutou na batalha não foi Eleazar? Só que o texto diz que naquele dia o Senhor realizou uma grande vitória. Então é Ele que luta. Mas quem está matando o inimigo... Diga para alguém perto de você, só usa a espada, quem vai derrubar é Deus. Isso. Só usa a espada, quem vai derrubar é Deus. Só usa a fé, quem vai fazer é Deus. Essa segunda-feira você vai usar a tua fé como nunca usou. Essa terça-feira não vai ficar gigante de pé sobre a tua vida. Deus está te dando uma direção, dizendo, pega a tua espada, coloca ela em prática, porque quem vai fazer sou eu. Sou eu. Sou eu. Você usa a fé. Deus abre o mar. Você usa a fé. Deus queima os cavalos e carros. Você usa a fé. Deus fecha o mar. Você usa a fé. Deus não deixa você morrer queimado dentro da fornalha. Você usa a fé. O leão não te devora. você usa a fé. Preparam cilada, mas não te matam. Por quê? Porque ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há quem possa fazer escapar da minha mão. Operando eu. Operando eu. Diga para alguém perto de você. Só usa a espada. Quem vai fazer é Deus. Só usa a espada. Quem vai derrubar é Deus. Quem vai vencer é Deus. É Eleazar que está lutando, mas é Deus que está vencendo. É Eleazar que está usando a espada, mas é Deus que está vencendo. a guerra. Isso aqui é a convicção que você tem que ter em tudo. Porque Ele está lutando e às vezes no meio da guerra a gente acha. Foi a minha capacidade, foi a minha força, foi o meu desenvolvimento, foi a minha intelectualidade, foi a minha oratória. Eu tenho convicção que tudo que eu tenho, onde eu cheguei, eu não cheguei porque eu sou bom. Eu não cheguei porque eu tenho conhecimento. eu não cheguei. Não, não. Tem gente que é muito melhor do que eu. Tem gente que é muito melhor, mas nunca fui eu que venci os filisteus. Foi o Senhor que estava por trás de tudo isso. Quando você entender que tudo que você tem e tudo que você consegue não é por seu mérito, mas é pelo Senhor que está na tua vida, as coisas passam a mudar. quem luta é ele as armas, quem vence a guerra é Deus. Por isso o texto diz, o Senhor livrou, o Senhor realizou, porque quem faz é Deus. Alguns momentos você vai precisar usar a tua fé. Deus não vai descer na terra dizendo, vai, luta! Tem coisa que você vai precisar usar a fé. Você vai precisar agir, tomar atitude. E no processo da atitude de fé, Deus vai fazer o milagre acontecer. Mas você vai precisar usar a fé. Porque a fé não pode ser só usada dentro da igreja para você levantar a mão e dar glória. Fé não é só isso. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. E são em situações de tensões, situações de guerra, situações de conflito, que eu preciso aprender a usar a minha fé. Então é isso que Deus está fazendo. A coisa está apertando e Deus está te ensinando a usar a fé. Está tudo desmoronando e Deus está dizendo, volta a fechar a porta do teu quarto. Está caindo tudo na tua cabeça e Deus está dizendo, eu vou aumentar a tua fé. Enquanto você está ouvindo a palavra, a fé está sendo aumentada no teu peito. Por quê? Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo? Só que ouvir vem pela? Tem alguém que está ouvindo essa palavra aqui? Então a tua fé está sendo acrescentada porque a fé vem pelo? É pelo ouvir da palavra que eu tenho fé. É pelo entendimento da verdade que eu tenho fé. Então existem circunstâncias que é o próprio Deus te apertando para que a tua fé seja colocada em prática. Para que você não viva só uma vida de religiosidade. De simplesmente vir aos cultos e voltar para casa da mesma forma. Aí Deus permite a casa quebrar para você usar a fé na faculdade, usar a fé no teu trabalho, usar a fé na empresa, usar a fé na tua rua, usar a fé na tua família, usar a fé no hospital, orar, aclamar. Para quê? Para intensificar a sua vida espiritual. Porque tem momentos que Deus cria para que a nossa fé seja edificada. E naquele dia o Senhor realizou uma grande vitória. Ele azar que lutava, mas o Senhor que fazia vencer. O povo que fugiu com medo, os israelitas, tiveram que voltar para depois pegar os despojos. O povo voltou para buscar o despojo. O que era o despojo? Para saquear os corpos que estavam no chão. E o território perto que estava próximo que eles haviam vencido dos filisteus. Então eles entraram para saquear e levar para Israel. Saquear os despojos, buscar os despojos. E também as coisas que estavam no território dos filisteus é levar para dentro de Israel uma grande vitória. Você vê, é um que se posiciona para lutar. Mas todo o exército de Israel é abençoado por causa da atitude de um. Porque é um sacrifício de um que trouxe vitória para o exército inteiro. Recebe quem tem fé? Levanta as duas quem tem juízo. Por causa do sacrifício de um dentro da tua casa. Haverá transformação e vitória para um exército inteiro lá dentro. Não vou profetizar de novo. Por causa do teu relacionamento com Deus, do teu momento de oração, vidas dentro da tua casa serão abençoadas. Eu sei que é você que vem para a igreja. Eu sei que é você que ora. Eu sei que tem gente que está lá que nem quer saber de Bíblia. Mas por causa do teu sacrifício, gente que está na tua casa vai ser alcançado. E quem recebe, solta a metralha adora de glória. você pode aplaudir dando glória ao nome de Jesus? Aplauda bem forte. Aplauda dando glória ao nome dele. Se é para Jesus pode ser melhor. Se é para Jesus pode ser com alegria, com vontade. Por causa do sacrifício de um, Deus vai dar vitória para a casa toda.